Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e nós vamos conversar hoje sobre transtorno borderline. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre esse assunto, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, porque vamos ver vários links, sendo que um deles aí é o Pouparismo. Você vai ter dicas incríveis para fortalecer aí a sua vagina, para ter mais prazer e também para cuidar mais da saúde, porque vai ajudar inclusive em algumas questões aí que muitas mulheres têm relacionadas à incontinência urinária. Já há muito tempo atrás eu recebi um e-mail de uma pessoa falando para eu falar, né, discorrer sobre transtorno borderline. Na época eu acabei não falando sobre o assunto, porque eu achava que na época não tinha propriedade para falar sobre, mas como o meu TCC está sendo na realidade sobre borderline, hoje acredito que tem um pouquinho mais aí de conhecimento para passar sobre o assunto para vocês, tá? Então primeiro eu quero começar falando sobre a ideia de transtorno. O que é exatamente o transtorno? O transtorno é tudo aquilo que vai trazer um prejuízo na vida do sujeito, seja no humor, seja no raciocínio, seja no comportamento. E quando a gente fala de transtorno de personalidade borderline, a gente está falando de um transtorno que vai fundamentalmente interferir nas relações interpessoais. Quando a gente fala de personalidade, significa características psíquicas aí do sujeito. É o famigerado jeitão aí do sujeito, é aquilo que ele é. Ao analisar a etimologia da palavra borderline, você vai ver que border vem de margem e line vem de linha. Então alguns teóricos, eles vão dizer que o borderline ele fica ali no meio, na linha entre a neurose e a psicose. O DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, ele vai elencar aí algumas características que vão nos ajudar a identificar aí o transtorno borderline. Então são nove características que eu vou falar. Se a pessoa tiver cinco dessas características, ela já pode aí ser diagnosticada com transtorno. A primeira característica é que a pessoa vai ter sempre esforços frenéticos para evitar o abandono. Seja um abandono real ou até mesmo um abandono imaginado. Então a pessoa não suporta a ideia de ser abandonada. Tem padrões de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos. Elas acabam idealizando muito o outro. Então em um momento ou outro pode ser um vilão. No mesmo momento pode se tornar um mocinho para elas. Então elas têm essa visão aí um tanto quanto dicotômica das pessoas. Impulsividade em pelo menos duas das áreas que são potencialmente prejudiciais à pessoa. Então são pessoas que elas têm um comportamento de risco. Elas podem comer demasiadamente, fazer sexo sem proteção, dirigir bêbado, dirigir em velocidade alta, usar drogas. Enfim, são comportamentos de risco aí que ela pode ter. Recorrência de gestos suicidas. São pessoas que ameaçam constantemente aí se matar. E também automutilações são bem frequentes. Instabilidade afetiva devido à acentuada reatividade do humor. Então são pessoas que podem ter aí uma irritabilidade, uma ansiedade, né? Durante algumas horas, algo bem significativo. E raramente isso vai durar dias, tá? Sentimentos crônicos de vazio. A pessoa sente assim, oca, sabe? As coisas não fazem muito sentido, a vida não tem sabor. Existe uma raiva inadequada e uma dificuldade de controlar a raiva. São pessoas que acabam muitas vezes reagindo ao que foi feito a ela de uma forma muito desproporcional. São pessoas que podem ter ideação para a nó de transitória e alguns sintomas dissociativos. Por que o transtorno borderline vai ser um transtorno cada vez mais comum, né? Nós estamos vivendo uma época de total incerteza, né? Não existe mais tradição. É uma época de quebra de paradigmas. Cada vez mais as pessoas estão mais inseguras em relação aos seus empregos, ao seu futuro. E tudo isso gera crise existencial. E a sociedade está cada vez menos preocupada com os cidadãos e mais preocupada na globalização e nos efeitos econômicos que isso pode ocasionar. Pois bem, eu falei do DSM para vocês e agora eu quero entrar um pouco na psicanálise, né? Porque a psicanálise, ela vai explicar a gênese do transtorno. Enquanto o DSM, ele é mais descritivo, ele vai apresentar aí os sintomas, ele vai apresentar mais os fenômenos, né? A psicanálise, ela vai mais profundo. O termo borderline, ele nasce na psicanálise, inclusive, com o Aldo Stern, ele que cuidava de adolescentes, aí transgressores, infratores. E ele começou a perceber que alguns desses adolescentes não se enquadravam nem na psicose e nem na neurose. E aí ele começou a discorrer sobre o assunto e ele chegou nesse termo aí, borderline. Para explicar para vocês sobre o borderline numa visão psicanalítica, eu vou usar o Winnicott, né? O Winnicott, ele foi um psicanalista, ele fazia parte aí do middle group, junto depois com o Bion. Então, de um lado tinha a Melanie Klein com as suas relações objetais, de um outro tinha na Freud, que era filha de Freud, que estava ali numa psicanálise mais voltada para a educação. E o Winnicott, ele propõe uma teoria muito robusta aí que vai explicar aí a questão do borderline, tá? O Winnicott, ele trabalhava com criança, ele foi pediatra. Ele era um cara muito generoso, ele ia na BBC, nas rádios, ele falava com as mães, ele compartilhava o conhecimento dele aí para que as mães pudessem aí também utilizar este conhecimento de forma a ajudar no desenvolvimento do filho, né? Para o Winnicott, cuidar de um filho é tão importante quanto ser presidente de um país. Então, ele dava muito valor às mães, à questão materna. O Winnicott vai dizer que todo ser humano tem uma tendência inata para a integração. Todo ser humano tem uma tendência inata para o desenvolvimento. Isso só vai acontecer se o ambiente, barra mãe, for suficientemente bom, tá? Eu já vou explicar o que significa isso. Quando o Winnicott fala de mãe, pode ser também cuidador, não precisa ser a mãe biológica. O bebê, quando nasce, ele não tem reconhecimento da alteridade, que é o outro. Ele pensa que a mãe dele é uma extensão, é uma continuação dele. Então, o bebê sente fome, que é um processo fisiológico, e vem o seio. Porque existe uma mãe suficientemente boa por trás que está ali satisfazendo todas as necessidades básicas desse bebê. Quando esse seio vem para esse bebê, ele pensa que este seio foi uma criação dele. Este é o momento onde o bebê se sente onipotente, onde tem a ilusão da onipotência. Quando esse seio vem, o Winnicott vai chamar esse seio, criado pelo bebê, de objeto subjetivo. Então, o bebê, ele cria, né, magicamente, este seio. A mãe suficientemente boa vai deixar esse bebê ficar iludido, achando que ele que cria esse seio. Ela vai estar ali sempre alimentando, o bebê vai estar fazendo as trocas de fralda, vai estar cuidando desse bebê. Vai ter uma hora que a mãe, ela vai começar a fazer outros investimentos na vida dela. Ela vai começar a trabalhar, vai começar a olhar mais pro marido, enfim. Vai ter um momento que esse bebê, ele vai reconhecer que a mãe é um outro. Ou seja, ele vai reconhecer a alteridade. Mas veja bem, ele vai reconhecer a alteridade no momento certo. Porque se for antes do tempo, a gente não vai ter uma mãe suficientemente boa. E agora eu vou explicar pra vocês o que para o Winnicott é uma mãe que não é suficientemente boa. E existem duas formas da mãe não ser suficientemente boa. A primeira é a intrusão e a segunda é a negligência. Então vamos pra intrusão. Então tá lá o bebê, ele acabou de mamar, aí vai essa mãe e quer enfiar de novo o peito no menino. Ou seja, ela tá sendo intrusiva no ambiente. Existe também a negligência. Que tá lá o bebê chorando com fome e o seio nunca vem. Tá lá o bebê, né, com xixi, com cocô e a troca de fralda nunca vem. Então isso é a negligência. Nesses dois casos onde o bebê não teve uma mãe suficientemente boa, ele não pôde criar um objeto subjetivo, ele não teve uma base aí de desenvolvimento saudável. Ele teve a continuidade do ser interrompida. Então, como reação a essas falhas ambientais e como um mecanismo até mesmo de defesa, ele vai criar o falso self. Pra gente entender o conceito de falso self, a gente tem que entender o que é verdadeiro self pra Winnicott. Então o Winnicott vai falar que é um sujeito saudável, um sujeito em contato com o verdadeiro self, é um sujeito que teve um desenvolvimento saudável, portanto tem a possibilidade de ter a autonomia, e também o que o Winnicott vai chamar de criatividade. Criatividade pra Winnicott não é só a criatividade artística, de criar um quadro tipo Pablo Picasso, mas quando ele fala em criatividade, ele fala em possibilidades da pessoa de ter saídas, de resolver os problemas que aparecem na vida, de criar novas possibilidades na existência. O Winnicott vai estabelecer dois conceitos muito importantes também pra gente entender aí essa questão do desenvolvimento, que é o holding e o handling. O holding tem a ver com sustentação, então quando eu seguro meu filho no colo, eu não estou só dando uma sustentação física para ele, mas eu também estou dando uma sustentação psíquica, eu estou ajudando no desenvolvimento psíquico dele, né, através do toque, do olhar e do cuidado. O handling tem a ver mais com manejo, são trocas de fraldas, né, é o cuidado, o toque. O holding, ele é responsável pela função de formação de integração, e o handling pela função de formação de personalização, ajuda a questão da autoimagem da criança, né, na constituição dela como um ser humano mesmo. Então a gente entende agora a falta de sentido vazio no borderline, é porque o self dele não foi constituído da forma como deveria, de uma forma saudável. São pessoas que vão ter dificuldade em pensar simbolicamente, e elas também vão fazer muito o que em psicanálise se chama de acting out, que em vez de verbalizar o que você está sentindo, por exemplo, eu estou me sentindo desconfortável com essa situação, eu estou triste, elas vão direto para o ato, elas vão bater a porta na sua cara e sair andando. No borderline, o narcisismo, ele é acentuado. E por que ele é acentuado? Porque o borderline, ele tem dificuldade de olhar o outro. Na real, ele tem dificuldade até de olhar a si mesmo. Fica complicado ter amigos, ter namorado, é um tipo de pessoa que precisa do outro, mas acaba sempre afastando o outro. São pessoas que podem demonstrar uma agressividade aí, quando são contrariados. Tem muito medo de perder o outro, né? Como eu já falei, o medo do abandono. Os casos de suicídios são bem acentuados, né? Eles têm muita dificuldade de controlar os impulsos, então muitos deles acabam se machucando, se suicidando. Em alguns casos, eles também podem apresentar uma depressão grave, e neste caso, a internação acaba sendo o caminho aí mais indicado. O borderline, ele acaba exigindo muito da família, então é necessário que a família tenha muita paciência, né? São pessoas que acabam afetando muito as pessoas que estão mais próximas, né? Então é necessário também a família ter uma orientação. A terapia tem que ser feita pra todo mundo, não só pro border, mas também pra família. Quando a gente fala de medicação, a medicação pro border não está bem estabelecida, né? O que dá mais resultado para ele é a terapia. E o terapeuta precisa... O Unicote fala que precisa ter muita experiência, né? E o Unicote também recomenda que o terapeuta não pegue muitos casos de borderline ao mesmo tempo, porque são pacientes que vão também exigir muito do terapeuta. Inclusive são pacientes que vão testar muitas vezes o terapeuta. Como eles não tiveram um ambiente saudável, eles vão testar pra ver se o terapeuta resiste às agressões, se ele consegue resistir aí aos ataques do borderline. Então é um paciente que vai exigir muita, muita calma, muita paciência. São pacientes que fogem do enquadre psicanalítico clássico, né? O que seria um enquadre clássico? Geralmente a maior parte da população é neurótica, tá? Tanto é que Freud, ele nem fala muito de borderline, ele se dedica mais aos neuróticos. Então, quando a gente fala de um enquadramento clássico, a gente fala de um sujeito que vai pra sessão uma vez por semana, sabe? Na maior parte das vezes são neuróticos. O border não, pode ser que você tenha que atender mais de uma vez por semana, pode ser que a gente ligue à noite falando, olha, fulano tá tentando se suicidar e você como terapeuta tem que lidar com essa situação. Enfim, ele vai exigir que você fuja um pouco do seu enquadre. Existem intensas reações contra transferenciais no analista. Então, são pessoas que vão testar no limite, muitas vezes você vai sentir até raiva, sabe? São pacientes que vão suscitar em você muitos sentimentos. Por isso que é importante que o analista, ao lidar com o paciente border, ele tenha bem fortificado o tripé, que a gente chama em psicanálise, na psicologia em geral. Que é a supervisão, a análise pessoal e também a teoria, né? Esses três pontos têm que estar bem fortificados no analista que atender um paciente borderline. Borderline, se bem acompanhado e fizer uma boa terapia, ele tem sim possibilidade de chegar na integração e de ser um sujeito aí, né? Com nível de satisfação, que veja sentido na vida, que veja sabor na vida. Existem diversos artistas que foram diagnosticados com borderline, como Marilyn Monroe, Amy Winehouse, são pessoas extremamente criativas, psicólogos, inclusive. A Margaret Little, que foi uma grande psicanalista, ela foi atendida pelo Winnicott, ela tinha o transtorno borderline, depois ela foi integrada, ela conseguiu, né, superar essa questão, o Winnicott deu alta pra ela, inclusive, e ela virou uma excelente psicanalista. Então, existe sim esperança, existe saída. Se você que tá me ouvindo, né, se identificou aí, procure ajuda, né? Eu acho que isso é fundamental, é você admitir que você precisa de ajuda. Procure um bom profissional pra te ajudar. Se você tem alguém na família que tenha aí esses traços que eu acabei de falar, também procure ajuda. Existem profissionais aí extremamente qualificados, que vão com certeza auxiliar neste processo, que é algo muito doloroso. São pessoas que estão em muito sofrimento, gente. É muito sofrimento, sabe? São pessoas que têm dificuldade de se relacionar, né? Ninguém suporta, ninguém tem paciência. Geralmente são muito estigmatizados, né? São tratados, olha lá, vem um louco. Eles são disruptivos no ambiente, sabe? Eles causam bastante. Então, geralmente, ninguém aguenta muito. Mas o papel do psicólogo tem que ser um papel diferenciado, né? Ele tem que ter um manejo muito adequado nesses casos. E com certeza o resultado... Ele é um resultado que demora, né? Com pacientes borderline, geralmente, a análise é um pouco maior. Não é muito fácil. Mas o resultado é possível sim. A gente viu com o Margaret Little. E com certeza esse sujeito, ele vai sim, se bem analisado aí, chegar à integração. E você aí de casa? O que você achou dessa explicação aí do transtorno borderline? Tem algum outro transtorno que você gostaria que eu falasse aqui no canal? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante pra mim. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza que elas serão aí ajudadas, né? A minha intenção aqui é sempre ajudar. E eu sei que eu tenho uma função social aqui, né? A gente faz muitos vídeos comentando assuntos e falando de diversas coisas. Mas eu quero sim compartilhar o meu conhecimento. Esse ano eu vou me formar em psicologia. Então eu já tenho um pouco aí uma bagagem aí pra dividir com você de casa. E eu fico muito feliz dessa receptividade, né? De vocês estarem sempre aqui acompanhando o meu trabalho. Pra mim é muito satisfatório. Eu me sinto muito honrada. E é isso aí. Me sigam lá nas redes sociais. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau!